Oi gurias, oi guris, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse canal e hoje vamos responder uma tag. Eu criei essa tag, então se você for responder essa tag, você deve me marcar aí arroba mulher skills on make na descrição do seu vídeo, beleza? Então a tag se chama tag das makes e a primeira pergunta da tag é um batom hidratante ou um gloss, tá? Eu vou começar falando desse produto aqui, ó, que é da Max Love, é um batonzinho, é um gloss, mas é um produto que dá volume aos lábios, sabe? E eu tô gostando bastante, ele tem um aroma mentolado, é esse produtinho em gel aqui e, nossa, ele é bem confortável, bem gostoso de passar e eu também separei mais dois produtinhos, um deles que dá a coloração, que me surpreendeu muito. Então é esse que dá a coloração que me surpreendeu demais, que é esse da Ju PXT, que é da... Como é que chama essa marca? É Face Beautiful, tá? Ele parece um batom, mas ele não é um batom e ele dá uma coloração bem legal aos lábios, sabe? Deixa eu só colocar aqui, ó. Isso aqui vai manchar até meu dedo, ó. Muito legal. Passei por cima do... da Max Love, mas enfim. E ele tem um gostinho adocicado, olha só, ele é bem, bem carregado na cor mesmo. E dura bastante nos lábios porque na hora que você passa, você consegue criar camadas com ele e ele fica bem potente. Fica nessa cor que fica aqui, ó. Que tá aqui, na verdade. Um vermelhão bem fechado. E eu achei que era um lip tint bem clarinho, mas não. Aqui, como tá por cima do volumão aí da Max Love, ele fica um pouquinho mais clarinho, mas ele é bem forte, bem legal. Gostei muito desse produto. E também eu reservei esse produto aqui, que é o Gloss com efeito mágico Black Ryan da Max Love, tá na caixinha ainda. E ele é preto e ele fica com aquele efeito também, ó, de cor. Deixa eu ver, eu coloco aqui. Ó. Ele fica um pouquinho um tom mais escuro que o da Face Beautiful. E aos pouquinhos ele vai dando a coloração. Essa é a diferença desse da Max Love. Então, isso me agradou muito, me encantou. Muito bacana, olha. Vai ficando escuro conforme a pegada da pele. Uma base confortável. É a base que eu estou usando aqui hoje, da My Bellini, ó. É a base matte poreless, uma coisa assim. A minha cor é a 112. Ela é bem hidratante, ela é uma base perfeita aí pro dia-a-dia, pro trabalho, pra usar pra festas. Ela tem uma cobertura bem legal, tá? O acabamento dela é bonito. Acho que ela custa uns... Ela custava 6 dólares no Duty Free. Eu comprei ela. E eu ganhei uma outra ali, da Denise, que também tá no fim também. Então, base é isso, né? Base confortável. Um blush maravilhoso. Esse blush que eu estou usando também, da Face Beautiful. Amo esse blush. Ele é um blush cremoso. Eu trouxe duas propostas pra vocês de blush. Um blush que um é... Eu falei com o Face Beautiful, não. É da Dalla, gente. Esse blush que eu estou usando é da Dalla. Estou viajando. Esse blush cremoso aqui, ó. Ele parece um roxo bem fechadão. Mas na pele ele fica um rosinha. Uma cor bem legal. Então, esse da Dalla me encantou. Ele é bem mole, bem molhente. Dá pra ver com o pincel, aplicar, esfumar, sabe? Ele é bem legal mesmo. Muito bom. Não tem cheiro, tá? E ó, a embalagem fofinha, bem neon, com holográfico. Eu achei maravilhoso. E também eu trouxe pra vocês esse outro blush aqui. Esse blush, ele já tem uma proposta diferente. Ele é um duo da Merckay at Play. Tá? Esse aqui é o Strawberry Cake. E ele tem uma embalagem bem reforçada e um duo. Desse lado você vê aí um rosa com dourado e desse lado um coral. Então, você consegue aplicá-lo sozinhos, né? Ou você pode esfumar os dois. E aí fica um efeito bem bonito também. Ó. Esse aqui foi uma edição limitada da Merckay. Mas a Merckay sempre tem blushes na linha que são super bonitos. Super mesmo. E vale cada centavo. Próxima pergunta. Uma paleta pra quem ama tons neutros. Eu tenho uma paleta que é da Vult. Maravilhosa. Que tem poucas sombras, tá? São seis cores daquela coleção. Eu não sei se existem ainda pra venda. Tem dessa marca aqui que são cores bem coringas, né? Pra quem ama tons neutros vai gostar. Tem também dessa marca que se chama Natura. Quem é do Brasil deve saber. Essa aqui é a Maxi Palette. Ela tem a embalagem rosê, sabe? Bem bonito, metalizado. E tem cores, assim, bem bacanas. Tem tons neutros, tons com brilho, opacos. E são sombras que sumam super bem. A fórmula da Natura tem melhorado bastante. Essas duas paletas, né? Pra quem ama tons neutros. Uma paleta colorida. Hoje eu usei duas paletas que eu gosto muito. Me agrada muito. O preço é bem acessível. Também da Vult. Essa coleção aqui. Lindíssima. É a Good Vibes. Olha as cores. Que coisa mais linda. Tem tons, né? Esse verde aqui que eu usei. Parece um azul às vezes. Ele é meio metalizado, amarelo. Tem esse aqui que é um douradinho bem delicado. Tem esse rosa, tem laranja, né? O coralzinho. E o roxinho. Cores maravilhosas mesmo. Vale a pena. E cabe no necessário. Qualquer cantinho aí da tua gaveta. E essa outra paleta que é a Colorful aí da My Life. É uma paleta que eu conheci recentemente. E também usei ela. Ela tem na pálpebra está ela. E na linha d'água está a paleta da Vult. Ela tem sombras maravilhosas. Já tem resenho aqui no meu canal. Falando dessa paleta. Detalhada. Com amostras. Tudo certinho. Uma paleta aí super em conta também. Acessível. E pra quem ama cores. Essa paleta com certeza é maravilhosa. Tu vai gostar demais. Uma paleta pra quem ama tons neutros foi, né? Colorida. Pincéis que você ama. Eu gosto muito de utilizar um pincelzinho desse aqui. Com corte diagonal pra blush. E às vezes pra contorno também. Vão me virando. E de pincéis, gente. Eu gosto muito desse pincel aqui, ó. Da Ruby Rose. Que é o E32. Nesse cabinho preto holográfico. Gosto muito de pincelzinhas. Esse aqui é o da Playboy, por exemplo, ó. Pra fazer esfumada aqui na... Abaixo na linha d'água, sabe? Esse aqui é da Levangy também. Tem pincéis maravilhosos. Vale em cada centavo. Esfuma super bem. Pra aplicar sombra, esse aqui da Macrylan, ó. É tipo um lápis. É pincel lápis, como a gente fala, né? E aí, pra esfumar também, temos esse aqui. Esse aqui eu acho que é da Marco Boni. Se eu não me engano. Ele é um pouquinho mais altinho. E da Levangy, um pincel menor pra esfumado também, né? Aí só pra detalhes, sabe? Só em cima, por exemplo, e tal. São os principais que eu utilizo. Aí o resto eu vou me virando, vou adaptando, sabe? Pra base, tem o da Natura, que é um rosinho, um kabuki, que é maravilhoso. O que mais? Pó compacto. Pó compacto ou solto? Mostre. Eu gosto muito de pincel compacto. Esse pincel de pó compacto. Esse aqui, gente, ele é da Marina Smith. Ele é um amarelinho, famoso amarelinho. Vende na Sephora, ele não é caro. Deixa eu abrir ele aqui. E ele é ótimo pra você colocar aqui abaixo das olheiras, sabe? Tem... Ele é super fininho, o calamento é super fino. E aí você coloca nessa região das olheiras ali, dá uma iluminada e ao mesmo tempo você fixa ali o lápis. Se quiser, a base, o corretivo. Muito bom, gostei demais. Esse é a Marina Smith. E aí, de pó solto, eu tenho usado muito esse da Mislari, que é o HD, pó translúcido. Super fininho, baratinho também. E esse da Face Beautiful também, gente. Ele é um beige. Às vezes ele oxida aqui nessa região, de acordo com o produto que eu utilizo, com o corretivo. Mas, no geral, não oxida. E ele é bem fininho também e tem um preço bem bacana. Então, eu tenho usado bastante, de verdade, mesmo. Mas eu prefiro os compactos, que aí eu consigo... Sobe rapidinho. Um esmalte hipoalergênico. Esse que eu estou usando aqui, eu amei. Ele tem aroma, ele é hipoalergênico, ele é vegano e ele é cruelty free. Tá? Esse aqui da Impala. Da coleção, acalma. Acalmamente, tá? Esse aqui, ó. Ele é meu furta-cor, sabe? Lindíssimo. E quando seca, fica um aroma, mas um aroma bem levinho, sabe? E aí, quando some o aroma, você também... Parece que tem um produto na mesma coleção, que você consegue passar de novo e o aroma volta. Então, bem legal. Maquiagem vegana, né? Face Beautiful, com certeza. Tem essa paleta aqui de iluminadores, que é maravilhosa. Super iluminada. Olha isso. E tem os pós soltos, pó compacto. Aqui não tá... Dá pra ver, não acho que no dedo dá pra ver melhor. Ela é super bonita, gente. É uma paleta pra uso profissional. É uma linha profissional também. Mas, pra gente que não usa profissionalmente também. Pode ter essa maquiagem, com certeza. Nessa linha. Marca de maquiagem que você mais falou no canal. Com certeza, a Audrey Kazaj. Que tem os glitters e pigmentos, né? Que eu sempre faço amostras nos olhos. Posto nas redes sociais do blog. Ela também... Ela não testa em animais. Tem maquiagens veganas, cruelty free. Muito bacana. E um preço super acessível, tá? Creme hidratante. Eu gosto demais. Inclusive, estou usando agora esse da Neutrogena. Neutrogena, né? Ele é um creme anti-sinais. Ele tem fator de proteção solar 22. Ele é bem leve. E também toque seco, tá? Pra quem tem pele mista, oleosa. Com certeza vai gostar demais. Não é caro. Base de 29 a 33 reais o valor. E também esse da Nivea, o facial 5, né? O creme anti-sinais. Esse é o vermelhinho. Tem vários tipos de creme, mas eu escolhi esse aqui. Ele tem várias propostas, né? Pra pele. Ele reduz e firma a pele. Hidrata até 30 horas. Tem vitamina E. Antioxidante. Poderoso. Deixa a pele com aparência mais jovem. Protege contra os raios UVA e UVB. Muito bom. E já tô no terceiro patinho, eu acho. Bem legal. Um filtro solar que eu uso. Eu amo esse aqui da Nidys. Ele é bem baratinho. Ele é bem leve. Tem toque seco também. Não arde os olhos e não tem aroma enjoativo. Ele é bem neutro. Então, gosto muito. Sempre compro. Uma máscara de cílios. Eu trouxe duas. Essa aqui da Essence, que eu amo. Ela alonga e dá volume. Muito boa. Já vende aqui no Brasil também. Nas lojinhas aí. E essa aqui da KVD Vegan Beauty, né? Que é a Orbi Orgo Hon. Não sei se é assim que fala. Tem o nome aqui. Tudo em gótico. Ela dá volume. Ela alonga. Ela não transfere com facilidade. E é excelente. Tem um aplicador bem legal. Essa aqui, ó. Muito boa mesmo. Deixa os cílios gigantes. E essa aqui da Essence, ela tem um efeito um pouquinho menos poderoso como essa da KVD. Mas também alonga e dá volume. E eu amo ela. Ela não é a prova d'água. A versão prova d'água é azul dessa aqui, tá? Vamos ver o que mais. Um filtro solar, uma máscara. Primer. De primer, eu gosto muito desse da Milani. Primer pra potencializar sombras. Esqui de olhos, tá? Tem um da Mary Kay que eu gosto também. Eu não trouxe aqui, mas ele é uma bisnaguinha marrom. Então, esse pra pele da Mary Kay, excelente. Ele não é aquele primer que tem a proposta de deixar os poros reduzidos na ilusão de ótica. Não. Ele promove um conforto à pele e uma recepção melhor da base. Deixando a base com efeito mais bonito. Então, estou usando também. E gosto bastante. Deixa a pele lisinha e tal. E aqui da Ruby Rose. Esse aqui também pra pele. Esse aqui já dá aquela ilusão ótica de poros um pouco menor. Não fazem lag nenhum deles, tá? Mas eu gosto dele por conta desse efeito. Deixa a pele também um pouco mais opaca. Pra quem tem pele oleosa, sabe? Tira aquele brilho excessivo do rosto. De esponja, gente. Essa é uma esponja, né? Essa aqui da Verônica Nascimento Makeup. Que tem essa pontinha fininha. Esse recorte super, olha, super bacana. Que vai pegando as regiões mais difíceis do rosto. É bem confortável. Fofinha. Gostosa de pegar. Pega a quantidade ideal, assim, de pó, sabe? Você consegue ir aplicando, assim, nas regiões que você quer matematizar, assim, no lado do rosto. Muito boa. Gosto bastante. E eu acho que eu esqueci de mostrar um blush, né? Esse blush aqui também, ó. Da RK By Kisses. Isso é uma super bem. Ele tem... Ele diz aqui que ele é um blush balse. Que é aquela, tipo, a massinha de modelar, sabe? Isso é uma super bem. Tem um cheirinho de melancia, que é uma delícia. E a tag aí, eu vou deixar aqui na descrição, os canais que eu taguei. Se você... Que eu taguei? O que eu taguei? Não sei agora. Mas, enfim. Se você estiver assistindo esse vídeo, também te desafia a responder essa tag. Com certeza. Por isso que eu não quero deixar ninguém marcado no vídeo. Mas eu vou deixar aqui pelo menos cinco canais na descrição do vídeo. Pra responder a tag e também me marcar que eu quero assistir. Beijo pra vocês. E obrigado por assistir essa tag. E vamos fazer sucesso aí compartilhando esse vídeo. Beijão. Fica com Deus. E aí E aí